Música Meu pai e minha mãe, meu pai era operário, minha mãe dona de casa lá no Alegre, eles sempre tiveram posição política definida, né? Meu pai aí na verdade era um getulista, mas ele era operário, ele participava de todas as lutas e tinha posição daqueles que intervinham. Então ele tinha essas manifestações políticas em casa, ele admirava muito o Getúlio e tal. A minha mãe, católica, praticante, né? Chamada as Beatas na época. Então isso fez com que eu já trouxesse, né? Assim na minha cultura familiar, a vontade de discutir, ter posição. Música Quando nós viemos para Porto Alegre, né? Falecimento da mãe, a gente acabou vindo para Porto Alegre. Eu tinha 11 anos e nós fomos morar no bairro Navegantes. De repente a gente via uns caras que colocavam uma caixinha de madeira, subiam em cima e começavam a fazer discurso para os operários na frente da fábrica. E eu comecei a ficar atraído por aquilo. Em 58, a minha irmã fez campanha para o Prisola Governador e eu já me engajei naquela campanha. Eu tinha 16 anos já, né? Então, colar cartazes, distribuir material. Eu fui me alimentando, né? Das ideias, da política e... O golpe nos colocou já, assim, nos agregou mais fortemente, né? Em torno de ideias. Lógico que muitos ali já debandaram. Mas eu fui os que fiquei e nós começamos já a discutir. Ia para o sindicato mesmo, ainda não tinha intervenção. A gente ia para lá para sentar, para discutir. E já começávamos aí, devido às repressões, volta e meia no sindicato, desaparecia a lista de presença. Ou então surgiam figuras que se caracterizavam como agentes, né? Do DOPS. E com isso a gente já estava preparado para o golpe. Tanto que no dia do golpe nós saímos para as ruas e fomos para as manifestações na frente da prefeitura, na bordo. Nós corremos da polícia, que o Meneghete mandava o GOI, o Grupo de Operações Especiais, que eram mais conhecidos como Cardeais, eram os Brutamontes, saíam, baixavam o cacetete em nós. Foi preso em setembro de 1968, Ibiúna, o Congresso da Uni. E que ficou conhecido como o Congresso que prenderam cerca de 1.200 pessoas. Nós fomos levados para São Paulo, para o presidente Tiradentes. Ficamos lá, acho que uns 10, 12 dias, não me lembro, outros dias. E aí, obviamente, isso implicou numa opção minha, assim, naquele momento, quando nós vimos que não havia mais espaço no sindicato, não havia mais espaço para a luta estudantil. tudo estava proibido, o AI-5 proibindo mais ainda e caçando gente, nós fizemos, eu fui um dos que fiz a opção, a única saída é a luta armada. Do endurecimento através do AI-5 em dezembro de 68, não restou outra alternativa, senão a luta clandestina. Aí não adiantava mais. Ainda mais eu, que já tinha sido preso em Ibiúna, meu nome estava marcado. Nós fizemos, foram feitos assaltos a bancos, né, que nós chamávamos de ações de expropriação, para tirar o dinheiro dos banqueiros, porque a gente precisava sustentar o pessoal que estava sendo demitido, que tinha que viver na ilegalidade, não era mais só clandestinidade, era a ilegalidade. Tínhamos que alugar apartamentos, lugares para a gente morar, para esses companheiros morarem. Paulo de Tarso Carneiro, funcionário do Banco do Brasil em Garibaldi, né, isso devia ser 5, 6 horas da manhã, eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã no banco, estava 10, 15 minutos lá dentro do banco, quando o delegado de polícia de Garibaldi, junto com a Polícia Federal, o Brigado Militar, o DOPS, o Gaúcho, todo mundo junto, tinha umas 30 pessoas cercaram o banco, eu fui tratado com um elemento fascínora, perigoso. Eu fui levado para Caxias do Sul, lá já comecei a tomar uns tapas, tal, algemado, e me mandou ficar deitado, e um brigadiano, um soldado coitado lá, com uma metalhadora na mão, e ele escreveu na minha frente um papel. Eu, Major Atila Arratis, autorizo o soldado, fulano e tal, a atirar para matar no meliante se ele se mexer. Então tu imagina a tua situação, tu algemado, deitado no chão, uma sala vazia, um soldado, porque eu via que ele tremia, né, bem, eu quieto, parado, eu tinha vontade de urinar, eu não podia nem mexer, né, porque eu digo, vou atiçar um cara que está aí, vai dizer desgaste a mim e dele, né, e aí eu nem sei quanto tempo fiquei, porque às vezes os minutos se tornam horas, né, e uma hora depois eu já estava no pau de arara, quanto tempo fiquei também, não sei, e a minha impressão é que eu fiquei quatro, cinco horas no pau de arara. Isso foi um dia, outro dia, uma sala, quatro, cinco, batendo aí já com o capuz, depois choque elétrico, o choque elétrico começava nos pés e nas mãos, depois passavam por, por as orelhas, né, e a última que eu tive eram os eletrodos colocados aqui na fonte. O choque é horrível, porque a sensação que eu tinha, principalmente quando na fonte, e de capuz, né, porque era para a gente não ver os torturadores, eles, ou eles se encapuçavam, mas aqui eles encapuçavam a gente. E aquele eletrodo, eu tinha a impressão que eu via muitas luzes, que tinha muitas luzes na sala, sobre depois, não, eu não estava vendo luz na sala, era luz passando por dentro do meu cérebro. A história real tem que ser verdadeira, mas as pessoas conhecerem, julgarem. Eu fui preso, torturado, condenado, cumpri a pena, fui demitido com justa causa do Banco do Brasil. Então, hoje, nós temos que dizer isso. As pessoas têm que saber como é que a gente é tratado. O que significa confissões? O que ocorreu com muitas pessoas que foram mortas? Será que elas realmente se suicidaram? Isso é preciso saber, para que, se houver uma tentativa, ou mesmo que haja um golpe novamente no Brasil, que as pessoas saibam o que significa ditadura, saibam o que significa interrogatórios policiais, e tomem posição para impedir que isso aconteça. que as pessoas saibam o que significa preocupação. São pessoas saibam ou são pessoas saibam ou você devem ter quando às pessoas saibam ou seja, te ensinou o que as pessoas façam e elas estão tentando que o que as pessoas saibam ou seja, te ensinou o que as pessoas saibam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto